E 250 mil euros é quanto vai custar, ou quanto custou aliás, reflorestal o montar, reflorestal assim, que é o montado dos piquetes entre o pôs e o pico do Ariéreo depois dos incêndios de 2010. A propriedade é de particulares, mas o projeto foi financiado com a ajuda da União Europeia e também do Governo Regional. A Associação Ecológica do Montado dos Piquetes surgiu com o intuito de fazer renascer esta floresta que o fogo devastou. Desde 2011, a propriedade privada de 20 hectares começou novamente a ganhar a cor verde. Durante estes anos, plantamos aqui cerca de 23 mil árvores e arbustos. A mais importante é com certeza os sorbos madeirenses, que aqui existia, era o maior núcleo de sorbos que aqui existia, que era composto por cerca de 60 plantas. Essas plantas foram destruídas pelo incêndio, conseguimos recuperar cerca de 10 dessas plantas originárias. De 50 mil euros foi o investimento necessário para recuperar esta floresta entre o Poiso e o pico do Ariéreo, um apoio criado após os incêndios de 2010 e que a União Europeia financiou em mais de 80%. A Secretaria Regional do Ambiente considera este caso um exemplo. Esta recuperação é fundamental, não só em termos florestais, mas também em termos de segurança, porque tratando-se de áreas muito elevadas, soberanzeiras, ao principal centro urbano da Madeira, neste caso o Fungel, obviamente que tudo o que se puder fazer aqui em termos de contenção de terrenos e de segurança, terá reflexos, ajusante e por isso é um trabalho que vai bem mais além do que a simples intervenção florestal. Com o objetivo de reflorestação e construção de acessos, nos últimos 10 anos o Governo Regional já adquiriu para o Poço Pública 2 mil hectares de terreno a montante do Funchal.